Um acontecimento do início do século foi revivido recentemente nas redes sociais e acabou ganhando destaque por, supostamente, ser a prova mais convincente de um possível viajante do tempo. Tudo aconteceu em Kiev, na Ucrânia, e permaneceu um grande mistério aparentemente inexplicável até então. Vamos apresentar essa história para você hoje. Será que finalmente conseguimos romper com a barreira que ainda nos prende no presente? Será? Vamos conferir? Nosso protagonista se chama Sergei Panomarenko, um homem que foi encontrado vagando pelas ruas de Kiev em 2006 usando roupas antigas e portando uma câmera que, apesar de ter seu modelo descontinuado na década de 1970, parecia absolutamente nova. Quando as autoridades pediram um documento de identificação, ele apresentou uma identidade da União Soviética. E apesar da Ucrânia ter feito parte do bloco socialista, ele já havia sido dissolvido há quase duas décadas daquela época. Você pode pensar que isso não seria grande coisa. Afinal de contas, por um motivo ou outro, algumas pessoas poderiam ter mantido seus documentos antigos. Mas não é tão simples assim. O jovem aparentava ter uns 25 anos e a foto da identidade correspondia com sua afeição. Mas a certidão indicava que seu ano de nascimento era 1932. Quando o doutor indagou como ele havia parado em 2006, se ele estava em 1958, o doutor indagou como ele havia parado em 2006. Ele só disse que estava saindo de casa para dar uma volta na cidade e fazer alguns registros com sua câmera. Mas viu um objeto estranho em formato de sino voando de maneira incomum e que a partir desse ponto não se lembrava de muita coisa. Mas ele teria feito algumas imagens com a máquina fotográfica que poderiam ajudar. O médico, que era o entusiasta da fotografia, reconheceu o modelo e constatou que o objeto estava surpreendentemente bem conservado para ser apenas uma relíquia de antiquário, o que o deixou ainda mais intrigado com a história. Ele então logo quis revelar o filme o mais rápido possível. Mas como o equipamento havia sido descontinuado há mais de 30 anos, como comentamos anteriormente, que foi preciso levá-lo até um especialista. Para a surpresa de todos, o profissional constatou que o rolo de filme havia sido fabricado em 1956, mas estava em perfeitas condições, como o novo. Ele conseguiu revelar o negativo, mas é aí que as coisas ficaram ainda mais estranhas. As fotografias mostravam Kiev dos anos 50, com todas as características históricas, roupas, carros e até edifícios que já não existiam mais. Também havia fotos de ser gay com uma mulher, sua namorada, e ele estava usando as mesmas roupas daquele dia. Por último, como ele comentou, a foto de um OVNI, literalmente um objeto voando, que não pôde ser identificado, por não ter uma forma definida no registro. Tudo isso corroborou com a versão apresentada pelo jovem, que afirmava categoricamente que após aquele suposto encontro, não se lembrava de mais nada. Apenas de simplesmente aparecer quase meio século no futuro. Muitas teorias começaram a ser levantadas para tentar dar conta desse mistério. O médico, que tinha uma mente científica, uma boa educação e conhecia a respeito das leis da física teorizadas por Einstein, passou a cogitar que aquele objeto não identificado, na verdade era de fato uma nave alienígena que havia abduzido o jovem, levado para um passeio intergaláctico e deixado de volta na Terra logo em seguida, só que vários anos depois. Já que a velocidade da nave poderia ter dilatado a dimensão do tempo para ser gay. Só para te contextualizar, a teoria da relatividade geral de Einstein, em contraponto com a física mecânica clássica, postula que a gravidade não é apenas uma força, mas uma deformação na trama do espaço-tempo. Isso implica, de forma simples, que o universo seria formado por uma espécie de tecido. E quando corpos muito massivos, como planetas e estrelas, estivessem sobre ele, o deformaria, gerando diferenças na percepção do espaço e do tempo, de acordo com o observador. Em resumo, se duas pessoas estivessem ao mesmo tempo em um planeta gigantesco e outro significativamente menor, elas perceberiam o tempo passar de forma diferente, uma em relação à outra. Sendo que, para a pessoa que está num astro maior, ele passaria de forma mais lenta. Isso também se aplica para viagens em velocidades próximas à da luz, o que no vácuo seria aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Portanto, para o médico, o que poderia ter acontecido é que ser gay teria sido abduzido por alienígenas, uma espécie extraterrestre tecnologicamente mais evoluída do que nós, que aparentemente já conseguia fazer viagens por distâncias inimagináveis em um tempo ainda mais inconcebível. Assim, o jovem poderia ter passeado pelos confins do cosmos durante alguns meses, dias ou até horas, mas na Terra, devido à dilatação do tempo, já haviam se passado quase 50 anos. Mas é claro que nada disso poderia ser comprovado assim. Logo de cara, muito ainda precisaria ser investigado, principalmente com os relatos de Sergei, que seria a pista mais valiosa desse processo. O médico, então, encaminhou o jovem para um quarto para que pudesse descansar, enquanto pensavam melhor quais os próximos passos a serem dados. Mas para piorar ainda mais as coisas e ampliar todo aquele mistério, ele simplesmente desapareceu. Existem filmagens que mostram o paciente indo até seus aposentos, porém, não existem registros de que ele tenha saído de lá, pelo menos não pela porta da frente. No entanto, como se trata de uma instituição psiquiátrica, as janelas tinham barras de proteção, e não havia por onde passar sem ser visto. Ele simplesmente desapareceu. E ninguém sabe como. Sergei deixou para trás apenas a câmera, as fotografias e o maior mistério que já havia sido presenciado por aquelas pessoas e talvez pelo mundo inteiro. Claro que um caso assim não poderia simplesmente ser deixado de lado, concorda? As autoridades começaram as investigações e as descobertas foram ficando cada vez mais impressionantes. Nos registros oficiais, eles realmente encontraram um Sergei Ponomarenko, que foi declarado desaparecido em Kiev no início dos anos 1960. Em seguida, conseguiram encontrar a mulher da fotografia, a namorada de Sergei, que já estava com mais de 70 anos na época. Ela confirmou à polícia que ele de fato havia desaparecido em 1958, no mesmo dia que apareceu em 2006. No entanto, ele voltou pouco tempo depois, exatamente o período que teria ficado no futuro, só para desaparecer novamente depois, nos anos 1970, agora de forma definitiva. após isso, nunca mais foi visto. Anos depois, a mulher recebeu uma foto pelo correio. Era Sergei, só que agora mais velho e usando o bigode. Na fotografia, o homem pousava de fundo para Kiev, mas a cidade estava completamente diferente, repleta de arranha-céus. Atrás, havia uma nota dizendo que o registro era de 2050 e que logo mais ele estaria de volta. O que, por motivos desconhecidos, nunca aconteceu. Impressionante, não? Mas por que não estamos vendo essa história nos noticiários? Por que não estamos todos atrás de mais dados para solucionar esse caso? Na verdade, como dissemos no início do vídeo, essa narrativa ficou famosa nas redes sociais há algum tempo e gerou um certo alvoroço devido ao detalhamento dos fatos que até então pareciam incontestáveis e inexplicáveis. Tudo isso gerou um ímpeto no youtuber Joe Scott, que investigou o caso mais a fundo e revelou algumas informações que são, no mínimo, decepcionantes para os amantes da teoria da conspiração. Ao procurar as evidências, ele constatou que todas as imagens divulgadas foram produzidas como forma de simulação por um programa ucraniano semelhante a muitos shows de canais fechados que falam sobre teorias pseudocientíficas. Eles se inspiraram em uma narrativa popular, algo como uma lenda urbana que era famosa na região, mas que não tem nenhum embasamento ou comprovação. Nas imagens utilizadas, muitas incoerências foram encontradas, como os carimbos do documento soviético, a reprodução das câmeras de segurança, além da suposta fotografia de Kiev em 2050, que, por comodidade ou falta de zelo, conta com prédios americanos como Empire State, o que denuncia a inveracidade logo de cara. Portanto, desculpe decepcioná-los, mas ainda não foi dessa vez que conseguimos comprovar uma viagem no tempo. Mas fique ligado por aqui. Quem sabe, hein? Uma revelação desse tipo não está mais próxima do que imaginamos. O que você acha? Até a próxima. Quem sabe, em algum ano para o futuro, a gente se encontra. Tchau.